Guilherme, eu soube que você em uma temporada inteira de show usou o mesmo sapato, por que? Você é supersticioso, me conta. Bom, as vezes o cantor usa durante anos o mesmo objeto, né? É, o mesmo sapato. O Tom Jones, aquele cantor inglês, ele usa o mesmo sapato desde o começo da carreira. Sempre o mesmo sapato, porque a pessoa, não sei se acostuma, que nem essa notinha aqui que eu tenho também, que eu uso há 20 anos, né? Que eu uso essa notinha aqui, que é um símbolo meu. Aí são coisas que a gente acaba incorporando na sua personalidade, principalmente em shows ao vivo, que é tudo tão delicado. As vezes você pode perder, digamos, o controle da situação. Então você estar com objetos familiares, ou coisas que você está acostumado a usar, ajuda bastante. Não é superstição, né? Eu acho. Bom, eu fiquei sabendo que você, mas não fofoca, vai? Na adolescência você gostava muito de uma bebidinha, de jogar um bilhar, entendeu? De sair muito à noite. Hoje sua vida continua como? Você continua saindo bastante? Bom, naquela época era incomum as pessoas saírem e beberem. Hoje a molecada agita a mil, né, nas ruas. Naquela época a gente era bem mais recatado. Eu destoava, fui meio delinquir aos 16 anos. Eu delinquir saudavelmente, né? Que sem uma certa delinquência a vida não vai, né? Então, depois, hoje em dia eu me sinto bem mais controlado. Quer dizer, eu tenho 39 anos, eu tenho 4 filhos nas costas. Sabe, pra você ser muito boêmio não tem condição. Eu gosto de sair, mas eu sei me controlar, sabe? Pra você não ser usado pelas situações, né? Certo. Guilherme, adorei muito você ter vindo. Obrigado. Mas agora eu deixo ele inteirinho pra vocês, gente, cantando para brilhantar o novo e o nosso show de caloros com vocês, Guilherme Arantes, com a música Lágrimas de Amor. Vamos lá. Que mistério pode haver na lágrima de uma mulher quando abre seu segredo Que momentos de aflição Abre o tremor da sua mão Onde esconde os seus meios No avô tem um pé branco Eu me perdi Não sabia o que dizer pra consolar Tive raiva dessas mágoas que tudo serão em você Tive pena dos que nunca tiveram de conhecer Todo o mundo que me serei linda já que Tive pena dos que nunca tiveram de conhecer Tente lá de um segredo De um momento chato e só abriu toda a sua mão Onde esconde os seus negros Eu sinto um mundo cada vez que te matou Tive pena dos que nunca tiveram seu jeito de amar Os estragos de uma vez que eu carinho tinha Os escudos simples para nós lembrar Que mistério pode haver na lágrima de uma mulher Quando abre o seu segredo Que momento de aflição abre o tempo da sua mão Onde esconde os seus negros Eu sinto um mundo cada vez que te matou O que indica o seu jeito de amar Os estragos de uma vez de um carinho te curar Os escudos invisíveis para o homem tentar Que mistério pode haver na lágrima de uma mulher Onde esconde os seus negros 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 Onde esconde os seus negros